Oi gente, tudo bem? No Faz Aí de hoje eu vou ensinar você a fazer um suporte rústico de canecas, que vai deixar a sua cozinha ainda mais organizada e também já vai dar um charmezinho aí na sua parede. Então se você já gostou da ideia, curte o vídeo aqui embaixo e não se esqueça que todos os materiais vão estar aqui na descrição do vídeo. E vem comigo aprender! Para fazer esse pendurador, você vai precisar de uma ripa de madeira, medindo 65 por 5 cm. Aqui nós estamos usando a madeira de eucalipto. Comece colando a fita crepe em zig-zag diagonal, formando pequenos triângulos. Agora nós vamos pintar os espaços que ficaram sem a fita. E aqui eu decidi fazer bem colorido mesmo, então eu escolhi 4 cores. Use um papel para proteger os espaços já pintados e garantir que a tinta fique bem certinha. Depois que a tinta secar, é só retirar a fita crepe. Para pendurar as xícaras, nós vamos usar esses ganchos aqui de metal, ó. Então, posicione os ganchos na madeira, considerando o espaço suficiente para pendurar as xícaras. Aqui, como o parafuso é bem pequenininho, você não precisa de uma parafusadeira. Pode fazer com uma chave de fenda mesmo. Suporte pronto! Agora é só fixar na parede usando um parafuso e bucha. Não ficou lindo? E para fixar na parede, você pode fazer esse furo usando o próprio parafuso mesmo. Pronto! O suporte ficou super prático e lindo! E é isso, gente! O que vocês acharam? Ficou bem legal, né? Bem colorido. Espero que vocês tenham gostado e que vocês façam aí na casa de vocês, para poder deixar todas as xícaras penduradas e organizadas. E também não se esqueçam de se inscrever aqui no canal Casa de Verdade. É isso! Um beijão! Tchau, tchau!